Ah, provavelmente não é um problema Tô indo, tô indo, eu acho Tô passando ticket Não vai passar Passou, não passou Passou nenhum ticket Passou ticket Passou ticket Passou, nem todo Ninguém mais chiquitinho Criminal calo Com certeza Eu acho que vamos matar um Entrou já Eu acho que vamos ficar aqui Fica aqui Alpe fora Alpe fora Alpe fora Alpe fora Alpe fora Alpe fora Como tu passou tão ruim? Alpe na garagem É que não viu o que velho Eu to morto Eu tô pela garagem Caralho Passou um lá Passou Passou um Nossa, cara, tá muito pra cima. Tem na casinha, na casinha, me ajuda. Me ajuda. Tá os dois embaixo. Caralho, só um. Matou. Mano, ele acertou tua flash. Ele acertou tua flash. Pachada agora no outro cara, se ele seja bandido. Jega a bola. Nossa, cara. Vibrando. Opa! Boa. Meu garoto. Oh, louco. Parada base, girando. O Lucas tentando girar com o mouse. Liga o console e escreve mais write. Abra o console e escreve mais write. Vem, vem, vem. Agacha, agacha. Os caras furam faca mesmo. Pula. Pró. 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 Calma, será que eu consegui acertar ali em cima? Hã? Nossa. É. É pra comprar ações da Petrobras. Ah, aumentou bastante. Tá sendo 181, meu score. O score médio da minha cidade, da minha região aqui é 600 e pouco. O score médio da minha idade é tipo 300. 200. O score médio da minha idade é tipo 400 e não paga as pontas. Eu dei dano nesse cara. Wtf. O score médio da minha idade é tipo 400 e não paga as pontas.